Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender esse lacinho. Eu espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar a fita número 9 da Sinibu. Tesoura. Isqueiro. Linha e agulha. Cola quente. Fita número 9 aqui da Progresso. Fita número 2 da Progresso. Só isso mesmo. Vocês vão pegar dois pedaços com 26 centímetros. Esses dois tem 26 e vocês vão pegar também dois pedaços com 21. Então, deixa aqui separadinho. Vamos fazer esse primeiro, o que tem 26 centímetros. Ó, vocês vão selar as pontinhas. Primeira coisa, selar as pontinhas. Dos dois pedaços. Eu vou dobrar aqui no meio. Ó, fiz uma dobrinha. Pegar um alfinete. Ó, agora eu vou marcar aqui, ó. Quatro centímetros pra cá. E quatro no lado de lá. Vou dobrar assim, ó. Pra marcar ali o outro lado, ó. Pegar um alfinete. Veja, na mesma direção, ó. Pronto. A mesma coisa eu fiz com esse, ó. Aí, vamos pegar aqui, ó. Pego aqui a fita, vou dobrar aqui por cima, ó. Na direção do alfinete, ó. E aí, dobro pra trás. Venho aqui pra trás. Faço essa dobrinha, ó. Aí, eu pego essa pontinha aqui, ó. Venho com ela pra aqui. A mesma coisa, ó. Vou trazer pra aqui, ó. Faço a dobrinha assim. A outra dobrinha ali pra trás. Pego a pontinha, ó. E... Coloco aqui um beco de pata. Aqui vai ficar assim. Deixa aqui no cantinho. A mesma coisa eu vou fazer com isso. Ó. Dobra aqui. Dobro pra trás. E... Venho aqui pra frente. Dobro pra frente. Dobro aqui pra trás. Pego essa pontinha, ó. E vou trazer aqui. Agora, é só alinhavar. Tá aqui os dois pedacinhos. Pego a minha linha e a agulha. E vou alinhavar aqui. Ó. Pra prender esse pontinho ali. Dois pontinhos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontinhos. Mas aqui eu vou fazer mais um aqui pra prender essa pontinha aqui, ó. Esse biquinho ali. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Prendo essa pontinha. Ó. Ó. Oito pontinhos. Aí eu venho aqui nesse biquinho, ó. Dou um pontinho pra prender ele, ó. Vou vir aqui atrás. No mesmo lugarzinho que eu prendi aqui, ó. Que eu comecei. Aí eu vou fazer esses pontinhos aqui, ó. Tira logo o meu alfinete, né? Ó. Fazer assim, ó. Pra mim arrematar aqui atrás. Ó. Mais um arremate, ó. Mais um. Cortar meu fio. Eu vou até passar um pouquinho de cola aqui pra deixar mais preso aqui. Precisava nem fazer isso agora, mas eu vou fazer logo, ó. Aí segura aqui, ó, pra prender. Vamos fazer agora o outro lacinho. Com o outro pedaço, é só selei as pontinhas e marquei o meio, ó. Dos dois. Vou pegar aqui. Eu vou trazer passando um pouquinho da marcação. Ó. Segura assim pra ver se tá certo. Venho aqui. Ó. Pra ficar do mesmo jeito, ó. Vou pegar. Meu. Minha linha e agulha. E vou alinhavar. A mesma coisa eu faço com esse daqui, ó. Eu vou dobrar passando um pouquinho, ó. Da marcação. Passar um pouquinho. E vou alinhavar também, ó. Ó. Faça aqui uns pontinhos, ó. Fazer mais um pontinho aqui de arremate. Aí esse ladinho eu vou deixar pra baixo pra colar o bico de pato e aqui nessa parte mais feia a gente cola o laço, o outro laço, ó. Faça aqui a cola. Venho com o lacinho e vou colar ele aqui, ó. Pego agora o bico de pato, esse aqui é de 4,5. Colo aqui. Vou esperar um pouquinho pra colar. Vou passar agora aqui um pouquinho de cola quente aqui, ó. E venho com a minha fita número 2, ó. Tem que esperar um pouquinho pra colar aqui, porque ele não cola assim também tão rápido. Esperar um pouquinho e venho com essa fitinha aqui pra fazer o acabamento, ó. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Faço mais uma voltinha, ó. Um pouquinho de cola aqui. Aqui. E aí E aí Agora eu vou colar umas letrinhas aqui no laço. Deixa eu só ajeitar ele aqui. Olha, eu vou pegar essa cola e vou pegar essas letrinhas aqui, tá vendo? Eu já colei aqui uma na outra, o B e o C, eu já colei. Aí eu vou passar aqui só uma gotinha de cola. Ai, passei demais. Deixa eu bater ele pra tirar um pouquinho. Porque senão demora um pouquinho de colar. Ó. Colei. E com essa mesma cola aqui eu vou passar um pouquinho. Eu queria passar um pouquinho, mas acabei passando muito novamente. Ó. Eu vou colar ele aqui. Volto as alas, tá vendo? Que lindeza. Eu fiz também esse. Olha que lindo. E fiz esse também. É o mesmo laço, só mudei a fita e aumentei o tamanho. Eu gostei mais desse que ficou menorzinho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. E aí